Roy Orbison está de volta, não encarnioso, afinal o icónico cantor morreu em 1988, com apenas 52 anos, após um ataque cardíaco. Mas com a ajuda da tecnologia é possível vê-lo ao vivo, entre aspas. Isto porque a Bass Entertainment, em parceria com os responsáveis pelo trabalho de Orbison, desenvolveu um holograma que apresenta o cantor no auge, executando sucessos da sua carreira como Only the Lonely, que vamos ouvir já a seguir. Mas antes fica a saber que a primeira vez que a indústria do entretenimento percebeu a capacidade dos hologramas foi com a aparição surpresa de Tupac no Coachella em 2012, criada pela empresa Digital Domain, a mesma responsável por rejuvenescer Brad Pitt em O Curioso Caso de Benjamin Button. E hoje, no dia em que passam exatamente 31 anos da morte de Roy Orbison, ressuscitamos um dos seus êxitos. Only the Lonely, provavelmente uma dedicatória especial à sua primeira mulher e a dois dos seus filhos, que entretanto já tinham falecido. Only the Lonely, know the way I feel tonight. Only the Lonely, know this feeling ain't right. Y there goes my baby, there goes my heart, they're gone forever, so far apart. Oh, 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 oh Only the lonely Know the heartaches I've been through Only the lonely Know I cry and cry for you Maybe tomorrow A new romance No more sorrow But that's the chance You gotta take Is your lonely heartbreak Only the lonely Oh, no, 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 no You are A CIDADE NO BRASIL